Comprei uma viagem de avião e não sei o que fazer. Comece fazendo check-in pelo aplicativo 48 horas antes do seu voo. Tire um print ou no dia do seu voo e imprima nos guichês de atendimento. Se for despachar a mala, chegue cedo e busque o guichê da companhia aérea. Guarde seu comprovante de disparo. Chegue no aeroporto 2 horas antes do seu voo, porque o seu embarque inicia 40 minutos antes e finaliza 20 minutos antes. Procure seu portão de embarque através do número do seu voo nesse televisor. Se dirija ao portão e mostre seu cartão de embarque. Agora você vai passar pelo raio-x. Tire tudo de metal e todos os eletrônicos. Na legenda, deixei os itens que são proibidos. Passado pela segurança, agora você precisa procurar o seu portão de embarque. Aguarde seu levante quando o seu grupo for chamado. Apresente o seu cartão de embarque e documento de identificação. Agora bora pra dentro do avião. Veja o número e a letra do seu assento e busque esses números e letras na altura dos seus olhos. Coloque sua mala de mão no compartimento superior ao seu assento e o seu item pessoal embaixo do assento à sua frente. Encaixe o seu cinto e faz uma oração pra dar tudo certo. Veja as informações de segurança e aproveite o voo para carregar os seus eletrônicos. Receba o lanche sabendo que você não vai encher seu bucho. Aperte esse botão pra reclinar um pouquinho o seu assento. Use esse apoiador de cabeça pra não ficar com o pescoço torto de tanto dormir. Regule o seu ar-condicionado e a sua luz. Quando o avião aterrissar, não seja mal educado. Aguarde chamarem a sua fileira. Não vai esquecer nada dentro do avião, hein, minha irmã? Se tiver alguma conexão, busque pelo seu novo portão de embarque. Se chegou no seu destino final, busque as placas de desembarque. Se despachou bagagem, vá até a esteira correspondente ao seu voo e aguarde a sua mala. Confirme seus dados e seja feliz. Quer vídeo completo? Digita vídeo e nos segue pra viajar mais gastando menos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.